E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fazendinha Chapéu do Gato, a fazendinha mais querida aqui do YouTube. Turminha, e na lida de hoje a gente vai pegar a vaquinha nova e vamos lá tirar leite dela, pessoal. Quem vai tá tirando leite vai ser a Pian, o fazendeiro já tá com ela aqui no laço, meus amigos. Mas antes de nós seguir nessa lida, já aproveita pra se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ah, ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo só, não vai esquecer de tá deixando aquele super like. Não é, fazendeiro? Fazendeiro já tá com a vaquinha, meus amigos. Vamos ter que colocar ela lá dentro do celeiro pra Pian tá tirando leite dela. Tem bastante tarro ali no reboque do trator, então vamos levar ela lá, fazendeiro. Vamos tocar essa vaquinha lá, meus amigos. E essa vaquinha é bonita, turminha. A vaquinha mais nova aqui da fazendinha Chapéu do Gato. Então vamos acompanhar o fazendeiro que vai tá levando a vaquinha pra lá. Vamos, fazendeiro. Era a vaca. Era a vaquinha. Vamos tocando ela, meus amigos. O fazendeiro vai puxar ela no laço. O fazendeiro vai levar ela ali pra dentro do celeiro, meus amigos. E a Pian vai lá tirar leite. Vamos acompanhar, então. Lá foi o fazendeiro, meus amigos, puxando a vaquinha no laço. Não é, fazendeiro. Fazendeiro vai bem feliz da vida, meus amigos. Opa, o que que tá acontecendo, fazendeiro? O fazendeiro nem cedeu por conta, meus amigos, que a vaquinha perdeu o laço. A vaquinha acabou escapando, turminha. E o fazendeiro seguiu com o laço. Seguiu puxando e não viu, rapaz. Olha só. Fugiu a vaca do fazendeiro. Era a vaca. Era a vaquinha. Vamos tocando, turminha. Vamos tocando essa vaca. Essa vaca não vai pra lá, pessoal. Ela não quer tirar leite. Era a vaca. Era a vaquinha. Pou, pou. Era a vaca. Você foi a vaca pra lá, meus amigos. Olha só. Escapou do fazendeiro. 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 Cadê a vaca, homem? Olha só, meus amigos. O fazendeiro perdeu a vaca e nem viu, rapaz. Mas que barbaridade, che. E não sai do vídeo, meus amigos. Porque daqui a pouquinho a gente vai tá mandando aquele forte abraço. Vamos pegar a vaca então, meus amigos. O fazendeiro já chegou aqui pra pegar a vaquinha. Vamos colocar o laço nela agora. E vamos tá levando ela lá pra nós tá tirando leite, meus amigos. Essa vaca tá custosa, fazendeiro. Ela não quer ir pra lá. Olha só. Vamos puxar o laço aqui no pescoço dela então, meus amigos. Eu já lacei a vaquinha aqui pro fazendeiro. Agora o fazendeiro vai tá puxando a vaquinha lá pra dentro do celeiro. A pia vai lá ajudar nós, meus amigos. A pia que vai tá tirando leite hoje. Então vamos acompanhar o fazendeiro. Pode ir lá, fazendeiro. O fazendeiro já chegou com a vaquinha aqui. Agora a vaquinha não escapou, meus amigos. Vamos tocar a vaca lá pra dentro. Era vaca. Era vacinha. Toca a vaca. Toca. E olha só, meus amigos, aonde que as galinhas foram fazer o ninho. Em cima do celeiro. Na parte de cima do celeiro, meus amigos. Bem nos fardos de ferno. E a patroa achou que elas tinham ido embora. Mas elas estavam bem escondidas aqui, turminha. Então vamos deixá-las quietinhas aqui, ó. Chocando os ovinhos. E vamos lá pra tá colocando a vaquinha ali pra dentro, meus amigos. O fazendeiro já tá tocando ela pra cá. Era vaca. Era vaquinha. Toca a vaca. A vaca tá entrando aqui no celeiro, meus amigos. Era vaca. Toca a vaca. Hou, hou. E olha só como que é grande esse celeiro aqui dentro, turminha. Muito bem. A gente vai ter que colocar ela aqui, pessoal. Quando ela estiver aqui, a gente vai chamar a Pian pra ela tá tirando leite. Vamos colocar um banco ali. Vamos ter que pegar o balde de leite também, meus amigos. Tem uns fardinhos de ferno ali pra elas ficarem comendo. Pra vaquinha ficar comendo, né? E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra tá se inscrevendo. Pois assim você não vai perder mais nem o vídeo. Muito bem. O fazendeiro já tá com a vaquinha lá. A gente tá olhando eles pela janela lateral das ovelhinhas aqui, meus amigos. Muito bem. Então vamos acompanhar, pessoal. A Pian já tá ali tirando leite da vaquinha. O fazendeiro tá ali acompanhando ela. A vaquinha tá bem quieta comendo os fardinhos de ferno. E olha só quem que apareceu. O seu Juca vem vindo com a faísca, meus amigos. Vem trazendo um monte de pasto pra dar pra vaquinha nova, meus amigos. Vamos acompanhando o seu Juca. Seu Juca já tá chegando aqui, turminha. Tem um montão de pasto ali pra vaquinha comer. Seu Juca. Seu Juca. O fazendeiro tá com a vaquinha lá dentro do celeiro, homem. Então vamos abrir o portãozinho do lado ali das ovelhas, meus amigos. Seu Juca vai tá entrando ali com a faísca. Vai tá jogando pela janela esse pasto aqui pra vaquinha ficar comendo, meus amigos. Vamos acompanhando, então. Deixa eu abrir aqui o portãozinho. E o seu Juca entra ali e joga pela janela, meus amigos. Mas enquanto isso, a gente vai aproveitar pra tá mandando aquele forte abraço. E o abraço de hoje vai pra quem, seu Juca? Vamos tá mandando um abração pra nosso amiguinho. Murilo, de Paraíso do Sul. Mais um abraço pro nosso amigão, Bernardo Ramos, de Jacarezinho, Paraná. Mais um abração pro nosso amigão, Noa, de Guaratã, São Paulo. Mais um abraço pro nosso amiguinho, José Diego. Mais um abraço pro nosso amigão, Matheus Remy Porti, de Três Coroas, Rio Grande do Sul. Mais um abraço pro nosso amiguinho, Calbi. E para seus primos, Gabriel e Miguel. Um forte abraço e obrigado pelo carinho, família. E como vocês podem ver, turminha, o seu Juca já tá chegando aqui na janela. Antes de nós largar o pasto ali, vamos tocar as ovelhas pra cá, meus amigos. E ovelha! E ovelhinha! E olha só como é que ficou o coxinho das ovelhas, meus amigos. O coxo pra elas estarem comendo ração ali. Ficou muito bonito esse coxo aqui com o tronco de árvore, meus amigos. Vamos tocar as ovelhas pra ali, ó. E a ovelha! E as ovelhas tão bem gordinhas, meus amigos. Essas ovelhas tão bem bonitas. Olha só, a patroa e o seu Juvenal ali, ó. Tão tocando as ovelhas, tão alimentando elas. Tem que tomar cuidado com aquele carneiro, meus amigos. Vamos tirar aquela outra ovelhinha ali de trás. Agora o seu Juca vai largar esse fardinho de pasto aqui, ó. Ele colheu lá no campo. Vai largar ali pra vaquinha. A vaquinha vai ficar muito feliz, meus amigos. E a pia lá, tirando o leite da vaca. Vamos acompanhar então, pessoal. Porque essa lida tá muito bonita. Era vaca! Vamos, seu Juca! Vamos largar ali pra vaca, homem. E olha só, meus amigos. Dentro do celeiro, o seu Juca na janela. O fazendeiro ali conversando com ele. Vamos largar o pastinho aqui pela janela, então. Vamos largar ali pra vaquinha comer. Vamos ver se a vaquinha vai querer comer, meus amigos. Ou ela vai seguir comendo aqueles fardos de feno ali. Eu acho que ela vai querer esse pastinho verde aqui, pessoal. E ela já começou a comer, meus amigos. E olha só, turminha. Ela adorou aquele pasto que o seu Juca trouxe lá do campo. Era vaca! Era vaquinha! Pessoal, se alguém souber a raça dessa vaquinha, já fala pro seu Juca. Seu Juca não sabe a raça dessa vaca, meus amigos. E olha só, turminha. Ela vai comer todo aquele pasto que o seu Juca trouxe pra ela. Seu Juca, vai ter que ir lá buscar mais pasto pra vaca, homem. Vamos ter que buscar um reboque de trator cheio de pasto pra essa vaquinha comer, meus amigos. Porque ela adorou, turminha. Como vocês podem ver, seu Juca ali na janela e a vaquinha comendo aquele pastinho. E se você chegou até aqui, é porque tá gostando do vídeo. Então já aproveita pra tá deixando aquele super like. Não é, seu Juca? E olha só a vaca, meus amigos. Mas que maravilha! Que vaca mais bonita, turminha. Ela tá pastando muito bem, seu Juca. E o fazendeiro já pegou e já trouxe ela aqui pra fora, meus amigos. Não é, fazendeiro? Que vaca mais linda, meus amigos. Deu pra encher um montão de tarro de leite. Então, tá, turminha. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente agradece de coração por terem acompanhado nós até aqui. Fiquem com Deus. E a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!